A escola básica Grão Vasco celebrou o dia mundial da alimentação no dia 16 de outubro. Neste dia, foram passados alguns conselhos úteis sobre a alimentação saudável e ainda distribuídas maçãs aos alunos durante os intervalos. A coordenadora do PES, Projeto de Educação para a Saúde, se alienta aos objetivos desta iniciativa. Nós pretendemos sensibilizar os alunos quer para a problemática de praticarem a alimentação racional e calibrada, porque são o Centro de Planeidade de Vida, quer para o problema da fórmula número. Eles começaram a trabalhar sobre esta temática logo no início, quando as aulas começaram, inaugurando os slogans que eles queriam que os colegas tomassem conhecimento sobre a temática. Foi distribuído um alimento saudável, que os alunos gostam sempre, que na nossa escola estão sempre à espera da maçã. E durante as aulas passou um cartaz e da parte pela equipe da Projeto de Educação para a Saúde, exatamente com o contraste entre a questão da problemática da fórmula e a alimentação excessiva, por vezes, nos países mais ricos. Para alertar sobre os maus hábitos de saúde, foi ainda reproduzido um programa televisivo, onde foram deixadas algumas dicas para uma alimentação variada e equilibrada. Entretanto, nas salas de aula. Na turma do quinto ano, foi mencionada a roda alimentar e os seus benefícios para a saúde. Chocolates, bolos, arrozados e gomas. Acham que se deve comer sempre, nunca ou por vezes. João, João, você é o que é que é que é que é que é que é uma chocomera? Raramente. Sim, não é mal, raramente. Mas são os suívidos de comer os chocolates? Não. Não. Existe na pirâmide? Existe na roda? Não. Por que é que existe na roda, não existe na roda e existe na pirâmide? Dedos no ar, falo que tu sabes. Joel, por que é que os doces existem no topo da pirâmide e não existem na roda? Adriana? Porque a pirâmide é como nós temos que ver em maior ou maior qualidade e se mais vezes ou menos vezes. Em termos de frequência, sim. Na roda, em trocas de misto, em trocas de misto, em trocas de misto, em trocas de misto, diariamente. E nós podemos ou devemos consumir chocolate diariamente, não? Não. Foram vários os exercícios realizados, de modo a realçar a importância que a alimentação tem nas suas vidas. Estas aulas aqui de Ciências são muito importantes porque eles levam para a prática e da prática trazem para a aula o que realmente acontece no dia a dia. E aí nós temos a oportunidade de levar os alunos até a mudar de hábitos e até, que tem acontecido ao longo dos anos, e até a mudar os hábitos dos próprios pais. Na turma do 6º ano, a professora Ana Bela Pereira começou por questionar os alunos sobre os seus hábitos alimentares. Quantas refeições fazem vocês por dia? Aqui um... Quatro. Quatro. Tu e o teatro, quantas fazes por dia? Tome cada almoço, o almoço, a tarde e... Então quantas? Vá lá, contas já. Sim, e no jantar. Claro. E daí a tu diz? Eu entendo. Às vezes faço cinco refeições. Cinco refeições. Outras vezes faço quatro. Outras vezes cinco é, é o pequeno almoço, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Alguém por acaso aqui faça só três refeições, o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Ninguém faz assim? Ele e o... Doce. Não sei os vossos nomes. Visto. O Paulo, tu comes só três vezes, o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Hora, vamos. Três vezes. Hora, bem, então estamos a ver que se calhar vocês não estão na situação, ele vira três vezes muito gordos, não estão na outra. Mas será que também estão a alimentar-se de um BFC? Será que estão a alimentar bem? Foi ainda realizado um inquérito escrito onde os alunos registaram as suas práticas alimentares para serem tratados nos dados estatísticos da turma. No final da aula, Anabela Pereira explica à Mais Escola TV o que é abordado no dia da alimentação. Portanto, nós ligamos sempre à alimentação e em relação às doenças que podem surgir como a má alimentação, como a alimentação correta. A nível de sexto ano, fala-se no tipo de alimentos, falamos da posta em função dos alimentos, dos nutrientes, a hora dos alimentos, por antes da roda, depois dos erros alimentares. E a partir daí, elaboramos imedas saudáveis, portanto, no fim dos conhecimentos científicos, elaboramos imedas saudáveis e, pronto, e a coisa, eles referem que realmente devem comer ou que não devem comer, aquelas regras de alimentação saudável. Os mais velhos, tendo outra noção do que se deve ou não comer, assistiram a um documentário sobre regras essenciais de uma boa alimentação. Quero a nutriente ou o pensivo nutricorim vai ter uma função no nosso organismo. De modo que se nós exagerarmos de um determinado nutriente em detrimento de outro, há funções que não se vão realizar. Vamos ficar com o excesso dos nutrientes e falta dos nutrientes. Certo? Mais outra regra fundamental que estava lá. Devemos ingerir a água. A água é o nutriente primordial da vida. Nós já falávamos sobre isso. A água que está, por exemplo, nos alimentos, nós ingerimos quando comemos uma maçã, quando comemos legumes, carne, peixe, etc. Mas, para além dessa, nós devemos ingerir água líquida sempre. Uma vez que, quando começarmos a dar, poupar e vestir, poupar e durar isso, a água é um regulador fundamental de todas as funções do organismo. As meninas, por vezes, ah, não como almoço, porque estão gordas. É pior, não é? Porque na deficição seguinte vão assimilar mais o que se recebeu o sal. Portanto, não devemos soltar deficições. E não esquecer que durante o sono, os nossos olhos continuam em funcionamento. Portanto, nós estamos a gastar energia. Ficamos 8, 9, 10 horas a gastar energia. Não é? O cérebro é dos olhos com mais energia gastam e mais consome oxigênio. Se nós viemos para a água sem retornos a energia que gastámos durante o sono, o que vai acontecer é, primeiro, não consegue concentrar-se nem aprender por aquilo. Segundo, vão sentir-se mal. Vão começar a ficar inquietos. Por vezes, há quebras de açúcar no santo, o que faz com que fiquem mal expostos, não é? E depois, obviamente, ninguém vai conseguir aprender e trabalhar se não tiver energia. Eu, se não tem gasolina no meu carro, ele não anda, ou não? Nós somos uma máquina quase perfeita. Nós também precisamos de energia. Nós vamos meter gasolina. Vamos fazer falta o síntese, não é? Não, não, não. Então, alimentamos-nos. Portanto, nós que se gastarmos energia, temos que propor energia. Algumas imagens mais chocantes foram mostradas aos alunos de forma a sensibilizá-los para os perigos de uma má nutrição. Para serem consolidados os conceitos dados, foi feito um exercício de correspondência para salientar os benefícios de uma alimentação racional e equilibrada. A fruta, os vegetais, os orgulhos, a sopa é fundamental, porque é muito rica em vitaminas, proteínas, fibras, etc. E evitar que os alunos consumam, por vezes, tantos doces, a determinar este desenvolvimento.